Olá, meu nome é Fernanda Toledo, sou diretora executiva da Associação Brasileira de Dosimetristas e hoje venho apresentar para vocês uma pessoa muito especial e de muita importância histórica para nós. Assistiremos na sequência o vídeo da primeira dosimetrista do Brasil. Natural de Porto Alegre, Maria Helena Martins Fagundes obteve sua formação de dosimetristas na Universidade de Harvard, no Joint Center for Radiation Therapy, em 1973. Regressa ao Brasil em 1978 e inicia sua carreira profissional atuando por mais de 30 anos no setor de radioterapia. Seu maior legado foi trazer essa profissão até então desconhecida no Brasil e difundi-la com todos os profissionais com que tinha contato. Nesse contexto, sua importância torna-se imensurável. Desde 2007, Maria Helena já não trabalha na radioterapia e gentilmente fez um vídeo nos contando sobre sua formação e sobre algumas experiências vividas durante a profissão. Fique agora com um pouquinho da experiência contada por Maria Helena, hoje com 90 anos, a primeira dosimetrista do Brasil. Meus cumprimentos para vocês, dosimetristas. Um agradecimento muito especial a Adriana Santos pelo gentil convite. Meu nome é Maria Helena Martins Fagundes, tenho 90 anos e vamos falar sobre dosimetria. Cada um de vocês deve ter tido, certamente, o seu motivo para entrar para a radioterapia. Comigo foi o seguinte, meu marido médico era patologista e em final de 1972 decidiu fazer formação em radioterapia. Viajamos então, em início de 1973, com nossos quatro filhos para Boston. Bem, uma vez, quando já estávamos bem estabelecidos, comecei a procurar uma escola, uma escola, um curso sobre radioterapia, em que eu pudesse fazer algo, pudesse trabalhar depois. Uma vez que a nossa ideia era fundar um centro no retorno ao Brasil, mais especialmente aqui em Porto Alegre, procurei e encontrei então o Joint Center for Radiation Therapy, um centro constituído por cinco hospitais. New England Icones, Beth Israel, Boston Women's, Children's e Peter Ben Brigham. Eram cinco hospitais que tinham em comum apenas a radioterapia. Eram situados em áreas próximas, próximas à faculdade de medicina da Universidade de Harvard. Como vocês devem saber, a Universidade de Harvard, o campus fica situado em Cambridge, cidade vizinha, mas a faculdade de medicina é em Boston. Bem, eu fui admitida, fui aceita, através de uma entrevista. E assim, em setembro do mesmo ano, ou seja, 1973, eu tinha então 42 anos. E comecei, nessa data, o curso. Este curso teve a duração de dois anos, com apenas três semanas de férias no verão. Portanto, um curso intensivo, eram oito horas por dia. E as matérias que nós tínhamos eram matemática, física médica, anatomia, cálculos de doses e radioterapia. Radioterapia era, sim, sobre a história da radioterapia, enfim, de uma maneira geral, se referindo à radioterapia. Nós éramos três colegas, dois americanos e eu, com diferença de dez anos de idade. Eu era a mais velha e o outro tinha 32 e o mais novo, 21. Era bem interessante. Nossas aulas eram teóricas e práticas. As aulas teóricas eram concentradas no Dana Center Building. E as aulas práticas eram nos hospitais a que eu já me referi. Sempre fazendo rodízio. Eu, como aluna e mais tarde, como parte da equipe, trabalhei mais tempo no Beto Israel, o chamado BI. Isso foi muito bom porque eu tinha muito interesse no tratamento da mama e a maior parte das mamas eram tratadas no Beto Israel. Israel. Eu esqueci de dizer que, desses hospitais, todos eles, ou pelo menos três deles, o Deaconis, o Peter Benprim e o Beto Israel, tinham seus aparelhos próprios, o seu departamento de radioterapia, e o aparelho principal era, na época, o acelerador 4 MEV da Varian. O mesmo que viríamos a ter mais tarde aqui no nosso centro. Como eu ia falando, eu tive sorte de trabalhar por mais tempo no Beto Israel pelo seguinte. Porque lá eu tinha grande interesse no tratamento da mama e o chefe do Joint Center, o doutor Samuel Hellman, tinha vários pacientes endereçados a ele, pacientes de mama, e ele foi vanguardista na época. Então, eu aprendi junto a ele, porque um outro particular é que, na ocasião, a gente fazia o planejamento do tratamento no próprio aparelho, onde eram tratados. E o doutor Hellman ia, pessoalmente, supervisionar, naturalmente, as suas pacientes. Então, isso foi de um valor imenso. Lembro com muito carinho daqueles meses. Bem, eu falei na mama. Também, um outro ponto que, durante o curso, me despertou especial interesse, foi o tratamento de meduloplastoma. que é um tratamento muito complexo, tanto na realização diária, como no cálculo, com os gaps entre campos e que vocês bem sabem. E também o tratamento de Hodgkin's disease, ou doença de Hodgkin's, desculpe, pelo campo grande, o manto, com seus blocos e, enfim, suas complexidades. Tinha vários, vários mesmo, pacientes com esse tratamento, para fazer esse tratamento. Tudo isso foi de muito, muita valia para mim. Observei muito, perguntei muito durante esse tempo e foi muito bom. Bem, eu estava me referindo ao tratamento em si, porque eu não expliquei para vocês. O meu curso era um curso para tecnólogas, um curso a nível do college americano. Porque eu nem sei se, na época, havia curso para dosimetristas. Em todo caso, foi nesse curso que eu conhecia a dosimetria, ou os cálculos de dose. Como eu falei, eu trabalhei mais tempo no Betisjão Hospital, porque após o término do programa, após a nossa formatura, eu fui contratada como parte da equipe e solicitei ao Dr. Hellman para trabalhar no BI, exatamente porque lá tratavam o maior número de mamas. Eu trabalhei por seis meses no BI, e então novamente solicitei ao Dr. Hellman para trabalhar no Planning Center, onde a gente fazia os cálculos de dose, o tratamento, por computador, desculpe, os cálculos, a dosimetria computadorizada. E acho que o meu, posso dizer que o meu maior desafio foi quando eu me vi em frente a um computador para fazer cálculo de dose, porque eu não tinha familiaridade com o computador. mas fui aprendendo, cheguei a fazer vários cálculos e inclusive cálculos de implantes. Eu fazia e, obviamente, submetidos aos doze metristas ou aos físicos, porque no Planning Center era o departamento dos físicos. toda parte da física se concentrava nesse edifícios, vamos dizer. De novo, digo que foi de uma valia sem preço, porque eu pude aplicar quando voltamos ao Brasil. Voltando à maneira como se faziam os cálculos, vamos dizer, da mama, eram diários três campos tratados. O campo anteroposterior, nesse aí o cálculo era feito através das tabelas, observando os blocos, etc. E nos tangentes, aí sim, a gente tirava o contorno da paciente, como vocês sabem, e usávamos as curvas de dose de cada aparelho em questão. Porque essas curvas são tiradas do quatro neve, que era na época, mas cada um tem a sua peculiaridade. Então fazíamos o cálculo à mão, aprendi bem a fazer esse cálculo, demorado, como vocês sabem. Quando regressamos ao Brasil, eu consegui aplicar tudo o que aprendi no nosso centro aqui. E foi em 1995 que eu introduzi a dosimetria computadorizada no nosso centro. Trabalhamos no Centro de Oncologia aqui em Porto Alegre até o ano de 2007, foi quando me aposentei. Portanto, estou longe desse meu trabalho, do qual eu tanto gostava, desde 2007. Nunca cheguei perto do que vocês fazem hoje em dia. Com o avanço da tecnologia, certamente vocês trabalham com uma complexidade muito maior. Eu posso contar para vocês uma coisa. Quando me aposentei, meses e meses depois, eu tinha até pesadelos. Que eu precisava fazer alguma coisa, um tratamento, um cálculo, e eu não sabia. Eu não tinha estudado. Isso foi real. Por isso eu falo a vocês. Mesmo no Córdo, no nosso centro, eu nunca cheguei assim a maiores complexidades. Os físicos e dosimetristas bons que nós tivemos faziam essa parte. Acho que contei a vocês como foi a minha história. Foram anos muito preciosos para mim. Mais uma vez, meus cumprimentos e parabéns a todos vocês. E muito especial, novamente, a guerreira Adriana. E que, fazendo votos para vocês todos, que continuem por muito tempo contribuindo para a cura dos pacientes. Carinhosamente, nós, da Associação Brasileira de Dosimetristas, gostaríamos de prestar uma homenagem ao pioneirismo e dedicação de Maria Helena e anunciar o Prêmio Maria Helena Martins Fagundes, uma premiação que será entregue ao dosimetrista que obtiver maior destaque na prova da ABD, que será realizada no 4º Encontro Brasileiro de Dosimetristas, previsto para 2022 na cidade de São Paulo.